Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um desenho aqui pra gente pintar logo mais. Eu vou fazer hoje aqui uma ideia com tulipas, tá bom? Bem iniciante também, deixa ver. Eu vou puxar aqui uma flor, que é a ideia de uma flor. Vou fazer um tanto grande, porque daqui de baixo, dessa parte de baixo, eu vou puxar umas folhinhas. Aqui eu vou puxar uma, aqui eu vou puxar outra. Vou fazê-las de um formato mais compridinho. Daqui eu vou tirar a ideia da minha tulipazinha, tá? Assim, ela não será muito grande. Pra essa região aqui, eu vou tirar tipo uma pétala. Aqui eu vou trazer outra. Duas folhinhas, uma tulipazinha. Eu vou tirar mais uma aqui, saindo daqui de trás. Mesmo formato, tá? Redondinha. Aí, aqui eu vou fazer assim. Aqui. Pronto, duas tulipas. Aqui eu vou tirar umas flores. Maiores. Pra esse lado aqui, eu vou tirar mais uma folhinha. Mesmo estilo, assim, mais alongadinha, tá? Eu vou fazer uma separaçãozinha, assim, no meio delas. Aqui eu vou tirar uma flor escondida aqui atrás. Mais uma florzinha aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, pra eu fazer um detalhezinho aqui em cima, tá bom? Aqui em cima, eu também vou tirar uma folhinha. Deixa eu ver se vai caber na sua visão. Aqui, ó. Vou colocar outra flor aqui em cima. Aqui. E a gente pode enfeitar nessas regiões com alguns risquinhos mais soltos, pra gente evitar, por enquanto, o trabalho com fundo, assim, mais emendas de tintas, tá? Fazer um trabalho mais simplesinho. Aqui eu fiz esse complemento. Aqui embaixo, eu vou puxar também um pouquinho, tá? E vou pra esse outro lado. Pra esse outro lado, eu também vou puxar. Vou puxar aqui pra cima, olha. Deixa eu trazer um pouco mais. E vou puxar por aqui também. Pronto. Apenas isso. Eu vou deixar isso aqui bem mais marcado, tá? Com grafite. E vou trazer pra você visualizar direitinho, tá certo? Olha só, pessoal, como ficou, né? O nosso risquinho. Agora, todo prontinho. Logo mais, eu volto pra gente fazer a pintura, tá? Beijos e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!